Ok galera, olha só, isso aqui é a quebravação de Irã, eu fiz as coisas corretas que eu mostrei pra vocês que acabou dando errado naquela hora A União Soviética aqui é meu puppet, bem como a China e tudo mais, eu tenho um monte de exército movimentando agora pra dentro do Reich Alemão E nós fizemos uma justificativa de guerra aqui na Hungria, tá galera? Vamos declarar essa guerra aqui na Hungria, tá? E provavelmente a Hungria vai chamar os aliados deles pra guerra, tá bom? Provavelmente vai, seria maravilhoso que esse cara me chamasse pra facção dele, o que você acha? O que você acha? Porque senão ele vai me atacar, se salvo engano ele tem justificativa de guerra em mim, que não é bem legal Ok, a galera tá indo, deixa eu aceitar essas coisas aqui, daqui a pouco exatamente isso aqui que ia acontecer Então chamaram o Reich Alemão, tá vendo? Right away eu dominei vários dos pontos de interesse aqui do Reich Alemão, tá? Vários deles, e isso é ótimo, né? Tomara que o Reich aqui, ele capitule logo, tá bom? Pelo menos é a nossa esperança Deixa eu fazer algumas ordens manuais aqui Provavelmente esses caras iriam se mexer já Mas é importante que a gente faça essas ordens manuais aqui Você ataca aqui, esse cara ataca aqui também, que é importante a gente ganhar Aliás, atacar nessa direção Aqui infelizmente eu não consegui capturar Seria interessante Interessante que a gente viesse pra cá Seria interessante Você tá subindo pra cá, perfeito Esse cara de Berlim eu não quero que ele saia Você tem alguém aqui perto Pelo ali Aqui embaixo eu meio que capturei quase todos os pontos De interesse E falaram que tem que capturar praga Mas praga não é um ponto de interesse tão forte assim Deixa eu forçar ali só pra gente capturar mais rápido E a gente já tá pegando ali Deixa eu ver como é que ficou o Reich Alemão O Reich Alemão já tá captulado, né? Pra falar a verdade Provavelmente ele vai captular É maravilhoso que me chamassem É? Captulou? Reich Alemão captulado com sucesso Ah, e ele captulou pros Estados Unidos Ah, que mentira Que mentira, galera Que mentira Que mentira Como assim captulou pros Estados Unidos? Não faz nem sentido Mas Reich Alemão captulado com sucesso E agora falta a Bulgária Basicamente a Bulgária e a Hungria Pra captular, certo? Então Caras aqui Deveriam Eles não tão indo Cara, você não tá na guerra? Você não foi chamado pra guerra contra a minha pessoa? Aparentemente não Coisa Pronto, agora foi Rolou Você tá me convidando pra facção Ok, pera Ah, o Reino Unido declarou em mim What the fuck Não Oh God Deu ruim, galera Ele não me chamou pra facção dele Ele acabou optando por declarar a guerra em mim Isso não foi legal não Não estava pronto pra isso Bom Só que é meu fim, né? Não tem muito que eu possa fazer aqui Realmente não tem Mas pelo menos eu mostrei aqui Como que a gente deveria fazer E eu mostrei também Que com o Irã Nós somos capazes de captular Tanto a União Soviética Quanto o Reich Alemão Dois bosses Derrubados com sucesso, né galera? Só queria mostrar isso aqui rapidinho pra vocês Enfim Valeu a pena Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau 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 Tchau